E aí pessoal, tudo bem com vocês? Custelinha Gamer na área trazendo mais um vídeo insano aqui para o canal. Chegou o Kart Rider Drift na Steam rapaziada, na Steam. Vamos ver aqui, ativar todas as opções de assistência de pilotagem oferecendo uma experiência otimizada para iniciante. Concede controle manuel completo sobre o kart. Bom, eu acho que eu vou deixar no automático aqui por enquanto, né? Que eu sou iniciante, né, mano? Então, caras, demorou muito, né, mano? Demorou demais para esse jogo ser lançado. Ele estava na beta, né? Ele ficou um bom tempo aí na beta. E finalmente, agora em janeiro de 2023, mais especificamente no dia 9 aí, foi lançado aí jogo gratuito, né? De carro estilo Mario Kart aí, né, mano? Eu mesmo, eu senti a falta de um jogo assim, né? Estilo Mario Kart, que fosse gratuito, um estilo competitivo aí com rank e tudo mais, né? Dá para jogar online. Vê aí. Tela de abertura. Beleza. Vamos lá. Impulso inicial. Ah, ó, ele é estilo os outros jogos de corrida, né? Tem um impulso inicial que, tipo, tem que ser na hora certa, né? Na hora certa, tu tem que apertar o acelerador. Pressione. Beleza. Vamos lá. Já, já eu falo sobre esse jogo aqui, rapaziada. Só deixa... Linhas de orientação. Beleza. Show de bom. As caixinhas me lembram muito aquele jogo de corrida do Crash também, né? O jogo de corrida do Crash que tinha umas caixinhas assim, meio parecidas com essa. Tá, beleza. Os comandos são bem fáceis aqui, manos, a princípio. E eu estou usando o X-Output, né, manos? Porque meu controle é genérico e está funcionando de boa, sem duplo clique, sem nada. Tá bem de boa aí de jogar. Kart Rider Drift. Tá bem de boa aí de jogar com X-Output, a princípio. Tá, beleza. Derrapagem é no X. Eita, porra. Pô, maneirinho o jogo, mano, a princípio. Eu acho que... Quantas voltas eu tenho que dar, será? Aí, acabou. Então, tá aí, manos. Kart Rider Drift. É um jogo bem simples, os comandos aqui. Bem fácil, assim, de... De pegar, né? A jogabilidade aqui do game. Tem que ver ali no... Na hora de jogar ali no... No modo online, né, mano? Porque é... Tem competição online. Tem muita coisa aí pra fazer, mano. É um jogo da Nexon, né, mano? A Nexon sempre... Fazendo jogos competitivos aí online. Começou lá no Combat Arms, né, mano? Então... A princípio aí, mano, joguinho da hora, velho. Jogo de corrida gratuito aí. Isso é da hora, né, manos? Aqui você pode procurar corrida, modo de itens, tudo mais. Divirja-se e o Bula Sorte, Costelinha Gamer. Beleza. Nossa, bastante recompensa que a gente já recebeu aí. Vamos lá. Voltar. Primeiro, vamos só o que interessa, né, manos? Vamos tirar a musiquinha, né? Vamos lá. Volume geral. Música de fundo. Aí, tirei a música. Então, vamos ver aqui como é que tá os gráficos. Gráfico de exibição. Beleza. Tá tudo num alto. Alto. Acho que dá pra meter um muito alto aqui, né? Vamos ver se não vai travar, né? Aqui, jogo de corrida, quanto mais FPS, melhor. Mas, imagina tu perder a corrida porque teu jogo tá travando aí. Aí é foda, né? Não precisa nem reiniciar o jogo, mano. Não precisa nem reiniciar o jogo aqui. Vamos ver no perfil aqui. Tem alguma coisa aqui no perfil. Desafios, prêmios. Beleza. Isso aqui são meus desafios. Mas, tem alguma coisa aqui no perfil aqui. Editar perfil. Ah, show. Aqui, ó. As figurinhas que a gente ganhou, né? Que a gente recebeu. Eu vou deixar esse aqui mesmo equipado. Beleza. Lembrando que os karts, mano. Tem karts... Vai do comum ao premium. Se eu não me engano. E cada kart aí é diferenciada, né? Tem suas especificações. Mas, se for igual o do... O do Android, né? Vamos ver aqui. É que não diz, ó. Se tem... É... A princípio, não tem variação entre os karts. Ah, não mostra nada. Vamos ver aqui. Estúdio. Não. É... Não tem... Diferenciação de habilidade entre os karts. Ó, dá pra trocar as rodinhas aqui, manos. Eu vou deixar essa aqui mesmo. Vamos ver. Impulse. Bacana. E a placa aí dá pra trocar também. Bacana, mano. Acessórios. Tá, já foi. Ó, dá pra criar adesivos e pintura, será? Opa, aqui eu ia colar no branco, né? Olha! Dá pra mudar a pintura do kart, hein, mano? Isso aqui é bacana. Vamos botar roxinho aí, que nem no... Da nossa logo aí. E aqui a gente mete um branco mesmo. Bacana isso, mano. Bacana. E aqui é os adesivos. Tem bastante adesivos aí. O que a gente pode meter aqui? Um nitro. Aqui eu aumento. Tá, como é que eu... Aqui eu giro. Queria mover ele pro lado. Como é que ele move pro lado? Aqui, ó. Ó, bacana o bagulho, mano. Daorinha. Como é que é que eu... Como é que é que eu tinha... Eu não me lembro. Eu não consigo agora... Mudar aqui o tamanho do adesivo, né? Eu não sei como é que eu fiz. Eu não sei como é que eu fiz o negócio aqui, mano. Pra mudar o tamanho do adesivo. Dá pra copiar se... Ah, aqui ó. O tamanho... Ah, show. Deu. Consegui aqui. Ah, eu queria que o... Que o nitro aqui aparecesse todo. Será que não vai dar? Dá pra dar mais uma giradinha aqui. Eee, que tá ficando um negócio cheio, hein? Dá pra recortar? Será? Deixar só o foguinho? Acho que não, né? Aí eu já tô querendo demais. Bom, vou deixar só desse lado aqui mesmo, mano. Deixa eu ver se... Pode ser envelope novo mesmo. E cara, dá ó isso aí, mano. O cara pode personalizar o kart aí por completo, hein? Por completo. E com certeza o cara vai ganhando acessórios e... E... E adesivos aí durante as corridas, né? Então... Beleza. Garagem. Vamos ver. Personagem. Personagem. Vamos ver o que que a gente tem aqui. Olha os personagens padrão, né, mano? Gostei desse cara aqui, ó. Vamos usar ele. Combina? Combina? Não sei se combina. Vamos voltar aqui. Gesto. E é isso, mano. Vamos ver aqui a caixa de entrada. O que que temos? Ó, já ganhamos mais algumas coisinhas aqui. Vamos resgatar tudo aqui. Ganhamos placa. Um personagem novo. Dois person... Ah, um... Broad Chef do Peach. Broad Comet. E um carro. Parece um Mustang, né? Aquele carro ali. Então é isso aí, manos. Esse é o Kart Ride Drift, manos. Vamos ver. Resgatar a prenda. Ó. Ó, prêmios diários aqui, ó. Gratuitos, ó, mano. Moedinhas. Kart. Show. Show de bola. Então vamos... Partida rápida. Ô. Achou rapidinho? Achou já? Diz ali que tá entrando. Caraca, mano. Eu acho muito rápido a partida, velho. Ó, todo mundo no PC. Lembrando que esse jogo aqui é multi-plataforma. É multi-plataformas. Então você pode... A galera do PC ir contra a galera, sei lá, do... Do Xbox. Eu acho que tem pra Xbox One e pra Xbox Series. Então... Vamos lá. Nossa primeira corrida aí, rapaziada. E já saímo como? Já saímo como? Eeeh, travou. Deu uma travada legal aqui, rapaziada. Eita, travando aqui, manos. Acho que foi os gráficos que eu aumentei, mas... Isso a princípio era pra rodar com os gráficos de boas. Não, acho que foi só no início da partida aí. Que isso? Caraca, velho. Olha, eu acho que eu já abri uma boa vantagem aí. Vamos ver. Ah, mano. O fado é que aquele escudo ali demora pouco, né, mano? Será que a gente... Oh, vamos ganhar. Vamos ganhar. Vencemos a primeira corrida, rapaziada. É, começamos com o pé direito aí, partida rápida. Show de bola. Então é isso aí, mano. Esse é o Kart Rider Drift, mano. Muita gente jogando, hein. Pelo jeito tem muita gente jogando. Eu tô aqui, ó. Seis horas da manhã. Seis horas da manhã que eu tô gravando esse vídeo. E foi rapidinho de achar partida, mano. Que loucura. Vamos mais uma corrida, então? Bora? Vamos ver se acha rápido de novo. Organizando partida. Ó, agora aqui já tá um pouco... Um pouquinho mais demorado, ó. Será que dá pra mexer nos menus? Ó, dá pra mexer nos menus, hein? Não, não dá, não. Achei que dava pra... Pra olhar aqui os itens aqui enquanto... Enquanto a partida, né. Mas a princípio não. Ó, entrando. Entrando. Acho que achou já outra partida, hein. Mano, seis horas da manhã. E o bagulho aqui, ó. Tá achando... Tá achando partidas aqui rapidinho, mano. Ó, tem gente aqui, ó. Jogando no celular. Acho que é um celular aquilo ali, né. No smartphone ali. Apareceu essa... Bagação aqui agora. Provavelmente foi isso que gerou a travada aquela hora. E só agora foi aparecer. E não quer sair da minha terra. Aí, saiu. Ih, vamos ganhar. Não! No final da corrida, não! Não creio, mano. Não creio, velho. Eu tava em primeiro, mano. Cara, agora que eu vi ali, mano. Tá saindo minha voz no bagulho. E será que todo mundo escuta essa porra? Que loucura. Então é isso aí, rapaziada. Eu acho que eu tô falando até no jogo aqui, mano. Eu nem tinha percebido. Vocês tão vendo ali? E... Então, esse foi o videozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Esse é o Kart Rider Drift. Novo jogo gratuito. Estilo Mario Kart. Que tá disponível na Steam aí. Pra download desde o dia 9 de janeiro. Então, manos. O jogo é divertido, manos. O jogo é divertido. E eu acho que é que dá pra meter umas play legal. Vamos só ver aqui o que que temos de modo de jogo aqui, manos. Beleza. Modo de velocidade. Ainda eu acho que não tem competitivo. Só partida rápida, eu acho, hein. Ó, inicia a partida rápida. Ele vai direto pra partida rápida. Ainda não tem o modo competitivo. Cipa. Licença. De B2 a B1. E depois a Pro. Ganhe licenças para aprovar suas habilidades e obter prêmios. Então, é. Tem alguns modos de jogo aqui pra explorar, rapaziada. Então, esse foi o vídeozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like aí no vídeo. Se ficou até o fim. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E compartilhe o conteúdo aí com seus amigos. Que ajuda muito o desenvolvimento do canal. Então, fiquem com Deus. Até a próxima aí. Falou!